Bom, fazer essa fachada da frente aqui, eu vou fazer uma cópia dessa nave aqui, só pra gente não precisar ficar olhando aquele elemento da frente, tá? Eu queria mostrar uma coisinha, ressaltar um ponto que já foi ensinado pra vocês, mas que acontece com frequência. Então, fiz o meu plano aqui pra fazer essa fachada frontal, selecionei a face, vou dar uma espessura aí de 10 centímetros, né, não 1 metro, mas 10 centímetros, poderia ser mais, poderia ser 15, puxar o excesso pra cá, e vou fazer, né, agrupar, mover, até encostar na face e mover mais 20 centímetros pra dentro, só pra dar aquela soltura da frente, né? Tá? Então, essa parte de dentro aqui vai ser a minha fachada frontal, tudo bem, pessoal? E aí a gente tem que usar essa ferramenta, né, de subtração aqui, essa operação boleano. Em alguns momentos, as operações que eu faço dentro desse grupo, elas só funcionam dentro daquele grupo, e aí às vezes eu tô tentando desfazer uma operação, e ele não desfaz porque foi uma operação dentro do grupo, tá? Selecionar os objetos, esse objeto, esse, ok. Então, cortei os dois. Se eu mover pra frente, ou se eu deletar esse elemento aqui, ele fez o corte. Posso deletar e eu tenho a minha fachada.